Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Isso aí, estamos aqui nessa manhã de quinta-feira, dia 17 de 6 de 2021 Aqui no Belas Artes, saindo do Belas Artes E eu vou ter que dar um pulinho em São Paulo meus amigos, hoje E se eu levo vocês juntamente comigo Filmar um pouquinho da viagem, tá postando no canal Quem quiser acompanhar, aperte o cinto E acompanha essa viagem É Itanhaém, amanheceu nublado meus amigos Foi uma chuva pesada a noite Acordei duas da manhã, duas e meia da manhã, assustado Foi um temporal, mas foi água meus amigos Bastante água, praticamente a noite inteira chovendo aqui em Itanhaém Ontem à noite fiz um vídeo, né, mostrando o tempo virando Parecia que ia vir uma tempestade Aí choveu um pouco, maneirou Mas aí de madrugada, aquele pau d'água meus amigos Foi água demais, viu? Acredito que tem alguns bairros aí que estejam alagados aí Infelizmente, porque foi muita chuva É isso aí, temperatura agora 16 graus 7,5 mais ou menos Acabei de fazer um videozinho ali na praia do Califórnia Onde avistei um filhote de baleia morta Nossa, tomei até um susto Eu vi aquele negócio na areia Mesmo de tênis eu fui até lá perto Pra registrar pra vocês, meus amigos A cena é muito triste, né? Uma baleia, um filhote já grande Já aproximadamente uns 4, 5 metros Grande mesmo, mas já estava em estado de decomposição Cheiro forte Nossa Senhora Se tivesse de chinelo ia até lá perto Mas infelizmente não foi possível Mas gravei, já coloquei no canal Quem puder assistir aí, eu agradeço meus amigos É isso aí Agradecer a todos pela companhia Todos os inscritos Aqueles que não são inscritos Mas que acompanham o canal Pedir pra quem não for inscrito que se inscreva Isso aí acaba fortalecendo o nosso trabalho Incentivando a gente a fazer mais vídeos E ajuda o canal a crescer também, né meus amigos? Quem puder compartilhe também Compartilhando você faz com que o vídeo chegue mais longe Mais pessoas assistem Consequentemente Algumas acabam se inscrevendo Isso aí meus amigos Bora pra viagem Rodovia Padre Emanuel da Nóbrega, meus amigos Tempo nublado, garuando Temperatura agradável Tá tão frio Que eu não sei Esse radar aqui marca 80 ali Mas o pessoal passa uma placa de 60 Passa 60, né? Tomar multa aí a toa Vale a pena É, estamos chegando aqui no Suarão, meus amigos Suarão a 500 metros E aqui do outro lado, Jardim Aguapeu E aeroporto Eu fiz um vídeozinho no Suarão também, meus amigos Quem puder assistir aí já tá no canal Vídeo bacana Registrei a igreja aqui É uma igreja grande que tem aqui também, né? Fui até a praia Registrei um pouquinho do bairro também Fiz um vídeo também do lado morro Se quiser conhecer um pouco mais É só assistir o vídeozinho lá, meus amigos Essa é a entrada do Suarão aqui à direita Passarela ali atrás O cara atravessa aqui É brincadeira É, passando agora aqui por Mongaguá, meus amigos Chegamos em Mongaguá A plataforma de pesca tá à nossa direita É, a próxima entrada aí já é da plataforma de pesca Lugar maravilhoso também Que eu indico pra quem puder vir conhecer Quem gosta do esporte Lugar muito bom, viu, meus amigos? Fiz um vídeozão bacana lá esses dias também Quem quiser conhecer, antes de vir É só assistir o vídeo lá Que garanto que vai valer a pena Lugar bem frequentado aí Por vários pescadores Estado de São Paulo E outros estados também Que vêm pra pescar Geralmente eles fazem também Campeonato de pesca lá, meus amigos Show de bola, viu Quem puder vir conhecer Recomendo E vamos que vamos Aqui na estrada Sentido São Paulo Litoral sul de São Paulo Indo direto pra capital Pegar um pouquinho de trânsito lá Passar um pouco de raiva É que é bom pro coração também, né, meus amigos? Coração pra ficar muito parado, não É isso aí, vamos que vamos Balneário Jussara Balneário Itaoca E vamos que vamos Esse é o cló de Praia Grande Tá um pouco mais aberto o tempo Vamos ver se o tempo vai melhorar, né Porque hoje amanheceu totalmente no glápio Fechado, chovendo Agora tá dando uma clareada É, Praia Grande 25km Tá no centro, né Praia Grande até na frente já Agora ainda Olha o solzinho aparecendo lá no meio das nuvens Já dando as caras Vamos ver se ele Vai aparecer de verdade mesmo Tá muito dublado Olha a Praia Grande lá na frente, meus amigos Lange maravilhosa E aí na frente um radarzinho básico, né Como sempre Embaixo dessa ponte aí, meus amigos Essa passarela 80km por hora Esse é o limite Minha esposa tá aqui do lado Quer falar nada, não? Não Não, já falou Ai, ai, ai Vamos que vamos Acelerando Agradecer na companhia de todos, meus amigos Estamos juntos e misturados Olha ele aparecendo Agradecer na companhia de todos, meus amigos Aí chegamos agora aqui no Jardim Real Já é Praia Grande já, né, meus amigos Nosso lado direito Bairrozinho bacana também Bem tranquilo, segundo informações aí Lugar bom pra se morar também E nós vamos subir pela Imigrantes, tá, meus amigos Subir a serra pela Imigrantes Acho melhor Uma serra mais segura Apesar de ter alguns caminhões Mais três, quatro faixas aí Então fica bem tranquilo Pra você tá dirigindo aí Com mais segurança O caminho melhor que eu acho Tem outras opções, né Mas É aquilo, né Eu acho bacana E vou por ele Jardim Imperador Vamos seguindo a viagem Um radarzinho Um radarzinho atrás aqui da placa Ali embaixo tem outro Aqui já é praia grande, meus amigos Chegando no posto policial rodoviário Velocidade também Oitenta por hora Ficar esperto aí, meus amigos Mais um aqui, ó Nossa, pardal Doido pra tirar uma foto É complicado Foto que sai caro, hein Hoje vou mudar o caminho Eu também gosto de ir pela praia grande ali Que eu passo pela praia grande inteira Mas hoje nós vamos por aqui, ó Fazendo o caminho de Pra esquerda Esse aqui eu não conheço muito bem, não Não tem medo de tomar multa Então é melhor ir devagar Aqui é 110 por hora o limite Lá na frente a serra, meus amigos Sempre dá doido Ó 110 por hora 110 por hora a velocidade Olha o urubu tudo em cima Foi igual lá na palha Tinha um monte de urubu do lado Aquele monte esperando ali Acho que por causa das ondas, né É Na maneirada Pra eles irem lá degustar Lá é um banquete e tanto, hein Meu Deus do céu Acredito que o órgão responsável Vai lá remover, né Porque não pode deixar na beira da areia, não Fedou, né Começa a feder Já tava um cheiro forte Vai piorando Ainda bem que não tá sol Se tivesse sol, meu Deus do céu Aí ninguém vai entrar Pra remover aquilo ali vai dar trabalho Aquilo ali não pesa, hein Vamos ser uns 300 quilos Uns 400 quilos Uns 4, 5 metros Quase, é grande De longe não dá pra ver Você vai chegando perto Eu achei que era um monte de areia Vegetação que às vezes tem Quando chove Chegando perto Eu vi aquele pessoal olhando Eu achei estranho Meu Deus É Parque dos Bandeirantes Jardim Rio Branco, meus amigos Aqui já é São Vicente Chegando em São Vicente Já passamos Praia Grande Estamos indo sentido Quando eu vi dois imigrantes É isso aí É, meus amigos Chegando aqui Agora próximo ao pedágio Que tem Jardim Humaitá Ali na frente já é o pedágio A gente já tá próximo Às montanhas À serra Que maravilha Meu Deus do céu Bastante nuvem lá Uma névoa É o pedágiozinho 7,60 7,60 O pedágio O pedágio Passar devagar Aqui Porque às vezes A cancela A gente não sobe não Isso aí é Natureza demais Só verde Que coisa linda Que coisa linda Esse pedágio tá abrindo Aí na frente Fiz lá bonito Tá usando aqui no super celular Pra nós pegar com mais perfeição Olha só O que é que é isso? Hoje tem Vamos lá dos vagão de trem Bacana Essa linha do trem, acho que aqui até Vai lá até Tainarém, Iruíbe Está desativada Segundo comentários, em breve vai ativar Mais pra frente Vamos ver Vamos aguardar Quer dizer que vai ter neblina aí na cela Vamos ver Isso aí amigos Aqui na frente a gente tem acesso a rodovidas imigrantes Vou registrar pra vocês Eu também não conheço esse caminho É um caminho bem bacana Vou manter a direita aqui Caminhão proibido no tráfico das cerdas imigrantes O caminhão tem que ir pela Anchieta Trepidaçãozinha aí, mas faz parte Aí na frente É a rodovia dos imigrantes, meus amigos Maravilha Só ir direto até Rodonel Mário Covas E foi onde eu comprei o Siri aquela vez Quem gosta, né Eu sou muito fã Olha que imagem maravilhosa Neblina lá na serra O pessoal mora lá em cima Como que pode, né Se sair do frio deve ser duas vezes maior Com certeza O vídeozinho vai ficar um pouco longo Mas acredito que vale a pena Registrar esses lugares maravilhosos aqui Esse caminho Caminho bacana aqui Que a gente faz pra subir a serra Nossa senhora A neblina lá na frente Radarzinho aqui também, meus amigos Sai por hora E vamos que vamos A gente faz pra subir a serra A gente faz pra subir a serra Maravilha Maravilha Muito mais espetacular Vou gravar um túnelzinho desses aqui, né? Esse aqui é pequeno, 320 metros Rodovia dos Imigrantes, meus amigos Sentido São Paulo, capital Rodovia dos Imigrantes, meus amigos Isso aí, amigos Já chegando aqui no final da Serra dos Imigrantes Estamos aqui próximos já do posto policial rodoviário Que tem aqui bem no início da serra Vamos devagarzinho, que o cara põe o andar aqui também O andar desse lado e do outro, meus amigos Fique-se perto E aí ele tá lá na frente E aí logo ali na frente é o posto policial rodoviário E aí E aí E aí E aí São Bernardo de Adema, São Paulo, Anchieta, Riacho Grande, Ribeirão Pires Chegamos agora aqui próximo do Rodoanel Né? Né? Sentido Sentido É... Doutra, né? Na verdade E seguindo em frente vai sentido São Paulo Eu prefiro ir pro Rodoanel que eu acho melhor, meus amigos É mais tranquilo Pega um pouco menos de trânsito Então eu vou manter a direita aqui, ó Rodoanel Demarque e Batistini E acho grande, né? Acho grande São Bernardo do Campo também aqui próximo, meus amigos De Adema Abraço a todos que moram aí Que acompanham o canal Muito obrigado mesmo Vou manter na direitinha, ó Polícia rodoviária parou os ônibus aqui É complicado, né? Às vezes acho que é ônibus Vem de viagem, trazendo uma âmbara, né? Vai manter na direitinha aqui Vou pegar o Rodoanel, sentido Ayrton Senna E rodovia Presidente Dutra Virando à esquerda você cai sentido Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes, meus amigos Aqui a gente pega sentido Mauá O Rodoanel é bacana que dá acesso a vários lugares, meus amigos Mauá, São Bernardo, lá na frente de Açuzano Boá, Itacoa Bacana, viu? Uma obra bem feita aí que ajudou bastante A diminuir o fluxo de caminhão nas rodovias, né? Principalmente ali no centro, né? O tempinho aqui tá um pouco melhor Até, mas tá frio também, meus amigos Marcando aqui 14 graus No carro, acredito que tá um pouquinho mais Ok, vamos embora É, e agora começou a cair uma garoinha aqui Temperatura caindo 13 graus agora A gente chegando aqui já Próximo de Suzano Itacoa também Estamos aqui no Rodoanel Isso aí, meus amigos, olha só Tempo totalmente nublado, né? Olha só Com as casas aqui no morro Aqui do lado direito Que sangue, né? Na verdade a dois quilômetros Aí a gente pega a saída Sentido Mauá, né? Já com o Pc É um caminho que também dá pra fazer Mas eu prefiro ir direto E cair lá na Dutra, meus amigos Vale a pena Aí já vem mais um pedajosinho aí Vamos lá Isso aí do 86 a 1km Já com o Pc Guimauá Usei bastante esse caminho Quando ainda não tinha concluído as obras Aqui sentindo a Rodovia Presidente Dutra Então eu era obrigado, né? Entrar direito Pegar Jaco Pêssego E sair lá na Ayrton Senna Agora ficou melhor esse caminho Pelo menos eu acho Pedajosinho aí de 3,60 Motocicleta 1,80 Só tem um sem parar funcionar Paga na taxinha, né? Tem alguns pedágios que não pagam Rodovia mesmo sentindo o interior Tem alguns pedágios que não pagam Eu acho que nem água por aí, meus amigos É aí, amigos Agora passando aqui pelo limite de município de Polá e Suzano Rodoanel Mário Cobas A gente já está chegando próximo à Rodovia Presidente Dutra Vamos ver como está o trânsito lá, né, meus amigos? Ali é uma maravilha, viu? Trevo do bom sucesso, então nem se fala Mais conhecido do que nota de um real Eita lasqueira, viu? Vamos dar uma registrada Como que está lá a movimentação Na Rodovia Presidente Dutra Tô tempinho Tô tempinho nublado Solzinho querendo aparecer Agora a gente está aqui em Itacoaxetuba, meus amigos Passando por Itacoaxetuba Deu uma garoada Achei que ia chover, mas Sol Fiquei e não achei mesmo Sol Parecia que ia chover e não choveu A gente vê uma néblina, né Tempo totalmente fechado aqui, meus amigos Temperatura agora de 15 graus 9 horas da manhã Isso é 7 de 6 de 2021 Saímos lá de Belas Artes Itanhaém, do Itoral Sul E vamos até Guarulhos aqui São Paulo Ali é direito o shopping, né Shopping Itacoaxe Nunca vi nesse shopping, deve ser bacana Bem grande, por exemplo Nós já estamos chegando aqui Próximo à Rodovia Presidente Dutra, meus amigos Ayrton Senna, Guarulhos Mogi das Cruzes a 2 km Aí chegamos aqui agora na Rodovia Presidente Dutra Vou acessar ela agora A gente está perto aqui de Garujá, né E agora sim Tido Guarulhos, meus amigos Que é a divisa de Garujá com Guarulhos Esse sentido de carro também bem grande Bastante caminhão Mas não está parado Conforme sempre acontece É, e agora já travou tudo aqui, meus amigos Está bem parado aqui Já estamos chegando próximo ao trevo de bom sucesso Aqui à nossa direita está o Posto Policial Rodoviário Federal E é aquilo, né Isso aí já é de costume, é de praxe Morei aqui 41 anos Eu sei como que é Até que não está tão ruim Porque às vezes já trava lá perto do pedágio de Arujá Mas está indo, né Fluxo de carro bem carregado Mas está andando pelo menos a 40 por hora 45 Uma maravilha Rodovia Presidente Dutra Sentido São Paulo Agradecendo a companhia de todos aí Que está Acompanhando o canal, os vídeos aí Muito obrigado mesmo, meus amigos Agradecer a todos os inscritos Quem não é inscrito também Mas que assiste o vídeo, né Pedir para quem não for inscrito Se for possível, se inscreva no canal Isso acaba fortalecendo nosso trabalho Incentivando a gente a fazer cada vez mais vídeos E está postando para vocês, meus amigos Muito obrigado mesmo, tá Um abraço a todos E vamos continuar na viagem Puxa, o acesso do trevo processo Tudo fechado, tudo travado Meu Deus do céu E parece que agora está proibido o caminhão no trevo Mas, os acessos É, passando aqui no Jardim Maria Dirce Muita calma nessas horas Tô fazendo uma travada Complicado é quando tem um acidente aí De moto aí, o bicho pega de verdade mesmo Tá, 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 tá Tchau, tchau. A gente tá chegando agora em Cumbica, meus amigos Jardim Cumbica do lado esquerdo E Cumbica do lado direito Onde eu morava A gente morava aí Próxima à base aérea, meus amigos Lugar bom também, não tenho o que reclamar Bastante amizade Um abraço a todos aí que acompanham o canal aqui de Cumbica Roberto Alvarenga e tudo mais Estamos juntos e misturados, meus amigos Olha aí, ó Moleque Transitozinho aí pra dar acesso à Avenida Santos Dumont Passei demais aí, meus amigos E aqui à nossa frente é a ponte de Cumbica Onde passa a Avenida Santos Dumont Que dá acesso à Zona Leste E tá parando aqui, vamos ligar pra você ficar alerta Um pouco mais congestionado Esse pedacinho aqui também é complicado Até o shopping internacional Depois melhora um pouquinho E lá no acesso à marginal também Dá uma travada legal Isso aí, parou de verdade agora E vamos parar por aqui também o vídeo, né? É isso aí, meus amigos Com esse trânsito maravilhoso aqui na rodovia Presidente Dutra Próxima a Cumbica Vou ficando por aqui, mais um vídeo pro canal Agradeço a companhia de todos Muito obrigado quem assistiu Quem acompanhou essa viagem juntamente comigo e minha esposa Agradecer a todos os inscritos mesmo Pedir pra quem não foi inscrito, se inscreva Muito obrigado pelos comentários, pelos likes Obrigado a quem compartilha também Agradecer de coração a cada um de vocês, meus amigos Graças a vocês a gente tá seguindo em frente Um degrauzinho de cada vez Fico muito feliz Muito agradecido mesmo Gratidão é o nome Muito obrigado, meus amigos Isso aí Forte abraço a todos Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Porque com esse trânsito maravilhoso Eu Fui É Fui 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 Obrigado.